Bom dia, bom dia a todos os professores do Sistema Positivo de Ensino, alunos que irão fazer o Enem no ano de 2019. Meu nome é Rodrigo Jorge, eu sou assessor de língua inglesa e hoje nós estamos aqui com a nossa web estudante de língua inglesa. Vamos falar dessa prova que apesar de ser uma prova pequena, cinco questões que vão vir no primeiro dia, é uma prova de muita importância, porque ela vai dar o pontapé inicial para o sucesso no primeiro dia, dia de linguagens da prova do Enem. Hoje eu estou aqui com a Elis Regina, de língua espanhola. Elis, bem-vinda. Muitas graças. Espero que a gente consiga dialogar bastante aí nas nossas áreas de línguas estrangeiras. Com certeza haverá bastante diálogo, teacher Rodrigo. Isso aí. E vamos lá, já começando a nossa web. Esse é para você trocar os slides. Então a gente vai falar um pouquinho da prova de língua inglesa. Serão cinco questões que virão no primeiro dia de provas. Então ela está logo no início da prova de linguagens. E o que ela vai pedir de nós alunos? Não vai pedir conhecimento gramatical. Ela não vai pedir conhecimento de palavras isoladas. É interpretação e compreensão de textos que vão ser cobradas na prova de Enem. É uma prova bem inteligente que vai cobrar um conhecimento do idioma em contexto. Vários gêneros textuais serão contemplados e a gramática vai ser sempre contextualizada. Imagina, Elis, que é algo parecido com a que vem aí no espanhol, não é mesmo? Com certeza, Rodrigo. A metodologia da língua estrangeira é a mesma para ambas. Mas aproveitando aí, Rodrigo, o pessoal aqui está pedindo para você mandar um salve, mas você já tinha me dito que teria que ser em inglês. Isso aí. Hoje a gente só vai fazer salve aqui na web de língua inglesa e amanhã na língua espanhola para os colégios que fizeram um comentário em inglês. Olha lá. Então para você mandar para Torres, um salve o pessoal de Torres. Um salve para o professor Lucas do Colégio Palmarino Calabres. Aqui também tem ainda já uma pergunta para eu passar para você. Vamos lá, vamos lá. Vocês poderiam falar de uma forma de estudar eficiente que possibilite entender um tema variado, né? Bom, enfim. Então começa aí com os saludos, os salves para o pessoal e vamos embora. Olá, hello, 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 pessoal lá de Torres, todo o pessoal do Colégio Integrado que está aí. A partir de agora, só os comentários em inglês. Vamos lá com os salves, uns hellos em inglês. Então, falando um pouquinho da nossa web estudante de hoje, vários alunos fazem a prova de língua estrangeira e muitos deles fazem com diferentes níveis de proficiência. Nós temos alunos com conhecimento nulo, alunos com conhecimento baixo, conhecimento médio, diferentes níveis de proficiência, mas todo mundo faz a mesma prova. O que a gente vai falar hoje? Alunos com conhecimento nulo, o que eu posso ter de ferramenta para atacar a prova? Alunos com proficiência baixa, já conheço um pouco mais do idioma, como é que eu vou fazer a leitura e resolução das questões? E, para finalizar, os alunos que já têm um conhecimento médio do idioma, qual vai ser a melhor tática, a melhor estratégia no dia da prova? Então, os alunos com conhecimento nulo. Elis, você é uma falante de língua espanhola, dá uma olhida nesse texto em inglês. Deixa eu tirar o óculos, peraí. Less guilty, more pleasure. Pop chips are never fried, unhealthy and never baked, undelicious. We take a little heat and some pressure and pop. You've got a delicious snack with just a hundred porque está me acompanhando, Elis? Não. Mas, Elis, você é da língua estrangeira. Pois é, mas eu sou da língua estrangeira espanhol, né, Rodrigo? Poxa vida. Então, um aluno com conhecimento baixo, muito elementar do idioma, ele vai ler esse texto e, digamos que a pergunta seja, qual o argumento é usado pela marca Pop Chips para se destacar no mercado de batatinhas fritas? Mas aí, o que ele tem que fazer, Rodrigo? Se ele se depara com um texto como esse? Eu não entendi nada. E agora? E agora? Bateu o pânico, né? Bateu o pânico, mas a gente ainda tem condições de marcar a alternativa correta. O aluno que ficar só nessa questão de dúvida, meu Deus, o que aconteceu? Ele vai poder ter problemas na prova. Vamos dar uma olhadinha aonde esse texto está presente. Olha, Elis, o cartaz com o mesmo texto que eu acabei de ler, mas olha quantas informações tem nessa imagem. Tem o slogan em negrito, né, que salta os olhos, as imagens da batatinha. Então, em todo o texto, há diversas fontes de informação para o leitor eficaz. Além da simples leitura do que está escrito diante dos nossos olhos. Então, tanto na prova de inglês quanto na de língua espanhola, as imagens merecem uma leitura destacada, em especial. O que são as imagens que nós vamos olhar e prestar atenção se eu tenho um conhecimento quase nulo do idioma? Ilustrações, números, gráficos, tabelas, aspas, tipo e tamanho de letra, enfim. Todo o aspecto visual do texto impresso entra na interpretação e vai ajudar o aluno à resolução da questão. Aí fica fácil, né, Rodrigo? Porque aí você visualizando os numerais, os gráficos, analisando os elementos da imagem, isso vai facilitar a compreensão do texto em língua inglesa, nesse caso, né? Com certeza. Em espanhol acontece a mesma coisa. Olha uma questão que veio no Enem de 2012. Enem de 2012, era um texto jornalístico sobre a escritora J.K. Rowling, a escritora da série do Harry Potter, e esse texto veio com um grande grau de informações, né? Um texto bem verbal, longo, com muitas palavras, e mesmo em um texto escrito completamente em língua estrangeira, há informações de gênero, publicação, temática, que são de alcance universal. Quais são identificadas ao lado? Então, eu tenho um texto jornalístico que contém uma imagem, se eu conheço a autora e sei qual é a face dela, qual é o rosto dela, eu já posso identificá-la. Tem o nome dela ali em cima, J.K. Rowling. Tem a fonte de onde esse texto foi retirado, que é a BBC de Londres, que é uma das agências jornalísticas mais conhecidas do mundo. Tem a data, tem nomes de personagens, nomes de editoras. Então, todas essas informações eu vou ter que me perguntar, aonde esse texto veio, quando ele foi publicado, quem escreveu, sobre quem ele fala, o que é que está sendo dito, qual é o gênero textual contemplado aqui. Se eu respondo essas perguntas para mim mesmo, eu consigo chegar nas perguntas que provavelmente o Enem vai fazer para nós. Como, por quê e para que esse texto foi escrito. Então, esse texto dela veio lá perguntando, a borda trajetória da escritora britânica tem por objetivo, a pergunta perguntava, qual era o objetivo desse texto? Informar que a autora do Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Era uma questão que a leitura do título, a leitura do gênero, já ia poder capacitar o aluno, mesmo com conhecimento nulo de língua estrangeira, a responder essa pergunta. Teacher, olha que bonitinho. Diga, Liz. O pessoal está mandando em inglês aqui. Em inglês. Oi, teacher, como você está? Eu estou bem, como você está? Bom dia, teacher. Dê-me o hello para Iporá, Goiás. Aê, Iporá, Goiás. Hello, como você está? É isso aí, eu quero ver os comentários vindo em inglês. E olha, eu não sou youtuber, mas eu quero os comentários aí embaixo, no chat, para a gente poder dialogar aqui, eu e a Elis, com vocês. Parabéns para vocês. É isso aí, mais comentários em inglês. Seguindo aí a nossa web, para alunos de baixo nível de proficiência. Então, não são alunos que estão num estágio tão elementar, já conhecem um pouco mais do idioma. As estratégias de skimming e scanning podem ajudar vocês na resolução da prova de inglês. Então, do que você está falando? What is that? Skimming e scanning. Skimming, leitura rápida de texto para identificar seu assunto principal. É aquele momento que a gente bate o olho no texto e já consegue identificar as informações principais do que ele está falando. Scanning, já se trata de leitura também rápida, porém com o objetivo de localizar informações específicas em um texto. Então, é aquele momento que a gente vai nos detalhes, vai nos números, nas informações específicas, para identificar informações que estão ali dentro do texto, não estão tão saltando aos olhos. Então, pode-se dizer que a leitura skimming, essa estratégia seria o primeiro momento, é aquela leitura que eu dou uma olhada no texto, verifico o título, as palavras que eu conheço, as que eu não conheço, eu entro em pânico, é isso que acontece? Como é que eu faço? Olha, Elis, o pânico eu não posso resolver, porque o pânico quem resolve aí são as farmácias, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai identificar o que a questão está nos pedindo, para saber se eu tenho que procurar informações chaves, ou se eu tenho que procurar as informações mais específicas. É o comando da questão que vai dizer o que a gente tem que fazer com esse texto. Vamos dar aí um exemplo, olha, eu sou uma pessoa que malha eles, gosto de academia, né? Então, aqui, já vi esse cartaz, já muitas informações vão me chamar a atenção. Numa leitura de skimming, eu vou conseguir ver, por exemplo, qual que é o gênero textual, os objetivos desse cartaz, as subdivisões que ele tem. Então, eu tenho ali, é um flyer de academia, não é um flyer de padaria, não é de outro estabelecimento. É um flyer publicitário, então ele vai convencer o leitor, ele não vai querer divertir, nem alertar o leitor de nada. Quais informações são relevantes para mim? Marombado, bombado da academia que eu sou. Academia, slogan, informações sobre os serviços, descontos, como entrar em contato, tudo isso eu consigo ver já numa passada de olho. No scanning, eu vou nos detalhes mais específicos. Que o nome é StrongFit, não StrongFit, que o desconto é de 30%, que eles têm aparelhos novos, treinos para grupo, o telefone está em destaque, ele aparece, mas também tem e-mail, website, endereço físico da academia. Eu preciso pegar o texto que o Enem vai me apresentar e ver se o que está sendo me pedido, são as informações gerais ou são as informações específicas. Vamos dar uma olhadinha na prova do ano passado, o pessoal do chat, eles gostam às vezes de tentar responder, tentar dizer para nós qual é a alternativa correta. Vamos lá, vamos tentar. Então, essa aqui é uma prova de 2018, a prova mais fresquinha que está para nós, que tinha lá o texto, Lava May, Creating Showers on Wheels for the Homeless, e tem o texto todo ali sobre essa iniciativa da cidade de São Francisco, de disponibilizar chuveiros para os moradores de rua, e a pergunta era, a relação dos vocábulos, shower, bus and homeless, no texto refere-se a... Então, aí, o texto tem as informações sobre shower, bus and homeless, e as alternativas vão falar sobre essa questão. Então, aparecem várias vezes ao longo do texto a palavra shower, bus aparece algumas vezes, homeless também, então essa repetição de vocábulos é algo que nós, candidatos do Enem, temos que ficar ligadinhos. Se repete a palavra várias vezes, é uma estratégia de skimming aí, gritando para nós, essa informação está em destaque, a gente precisa buscá-la e ver como é que ela se relaciona com as alternativas da questão. Então, aqui. Ih, Elis, mostrei a resposta ali sem querer. Mas tudo bem. Tudo bem, tinha alguém já que tinha dito que a resposta era a letra B? Não, ainda não. Tem aqui bastante recados aqui em inglês, né, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas vamos lá. Tá, one saved to the school realm of now, entendeu? Bom, e outra que eu não sei se eu devo falar, mas eu vou ter que falar. Fala, Elis. Todo mundo escolheu o espanhol aqui. Todo mundo escolheu o espanhol, bom, língua estrangeira é assim, a gente escolhe o inglês ou o espanhol, o importante é garantir os cinco questões, os cinco acertos para a nossa pontuação. Então, vamos agora para a estratégia de scanning, pessoal que está respondendo. Vou dar um pouquinho mais de tempo agora, então, para o pessoal tentar fazer a resolução da resposta. Também prova do ano passado. É uma prova que veio com um poema. Vou ler o poema para vocês. É isso aí, tudo fica mais bonito quando é dito em inglês, não é mesmo? E a questão, ou espanhol, vou puxar a sardinha para você também, Elis. A poetisa Gamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela. Temos aí cinco alternativas, as escolas que estão nos acompanhando, dá uma lida nas alternativas. A Elis vai ficar de olho aqui, se é a letra A, B, C, D ou E. Então, eles vão mudar um tempinho para eles. Isso, enquanto isso, eu vou falando aqui mais alguns saludos para você. Saludos. Estão pedindo para você mandar um send a save for colégio integrado. Aí, colégio integrado. Hello, hello. De mandar um hello, friends, de passos firmes. Passos firmes, hello, friends. E lembrando, né, que a galera que tirar uma foto bem bacana aí para mandar para o teacher Rodrigo, aqui, ó, na hashtag nem positivo, não esqueçam, tá bom? Vamos lá, alguém aí tem a resposta da questão? Vamos ver. Vamos lá. Aqui, a poetisa já enuncia a relação entre política e cultura da língua. Então, um dos temas quentes da prova de língua estrangeira é identidade linguística. A diversidade linguística do mundo e como vários falantes de diferentes países usam o inglês para convergir, para dialogar. É o caso da escritora indiana que, mesmo sendo falante não nativa do inglês, usa ele para expressar sua arte, sua identidade. Das respostas que estão aí, temos ali a relação língua e humano e a identidade linguística como um tema recorrente do Enem. A, B, C, D, or E, a resposta estava ali na letra D. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Uma temática que, provavelmente, a gente vai ver mais uma vez na prova desse ano de 2019. Identidade linguística e a diversidade de línguas que temos no mundo. Vamos agora para os alunos que têm já conhecimento médio do idioma, as estratégias de previsão, inferência e seletividade. Previsão. Informações encontradas nas imagens, referências, títulos e no subtítulo do texto fornecem pistas para que o leitor use seu conhecimento prévio. Então, temos aí uma questão também do ano passado, que era um trechinho da prova 1984. 1984, a obra em inglês do George O'El sobre o grande irmão, Big Brother. Ali, se eu conheço a obra, se eu conheço a temática da obra, se eu sei quais foram os temas, os assuntos abordados nessa obra, que é um clássico da literatura, eu já consigo fazer uma previsão de qual é a temática do texto que está em questão e me aponta para a resposta correta com mais facilidade. Então, se eu vejo lá que o trechinho fala de records written down in the mind, in human memories, esse trechinho já me diz, além daquilo que eu conheço do livro, que se trata do poder de memórias e registros. Então, a simples localização dessas palavras-chave já fizeram com que a gente encontrasse qual era a resposta certa. Eu que li o texto e sou apaixonado por essa obra, já consegui prever qual seria a resposta certa com mais facilidade. Manda, Elis. Aqui já mandaram a resposta B para você. Resposta B. Vamos voltar lá. Veto ao culto das tradições. Aí está a pegadinha com a previsão, porque como eu já li esse texto, eu sei que no livro fala-se sobre veto ao culto das tradições. Então, a previsão me ajuda, mas ela não responde. Quem vai responder é realmente a leitura do trecho que está em destaque, porque no trecho que foi escolhido para estar na prova do Enem, fala-se sobre o poder da memória e registros. Porém, o livro também trata de veto ao culto das tradições. Então, é uma alternativa que está aí para nos distrair, não está errada, de acordo com o livro, mas não está contemplada nesse trecho que foi escolhido para estar na prova. Outra habilidade estratégica que nós podemos fazer quando o aluno já tem conhecimento médio é da inferência. Ao se depalar com uma palavra desconhecida, leitor, leitora com nível médio de inglês, pode tentar adivinhar o seu significado pela análise do contexto que ela aparece. Então, aqui uma prova de 2017, apareceu a palavra aborrent. Aborrent não é uma palavra comum, não é uma palavra cotidiana, porém, ela apareceu e o conhecimento dessa palavra era central para a resolução da questão. Então, se eu continuo lendo o texto, o contexto do texto vai me dizer que a pessoa que escreveu esse texto estava indignada com uma situação que foi retratada ali. A aborrent fala exatamente disso, da indignação diante de alguma questão. Não é a palavra que vai me levar exatamente a resposta, mas a leitura do contexto onde essa palavra está inserida, que vai me ajudar com a resposta certa. Última estratégia, seletividade. Selecionar quais informações do texto serão úteis. Então, ali, o texto também do ano passado, texto longo, comprido. Porém, se eu leio a pergunta e entendo que a pergunta me fala sobre intenção do autor, qual é a intenção do autor ao falar sobre essa questão, eu já consigo procurar no texto e selecionar aquilo que fala exatamente sobre intenção do autor. Identificando essa frase no corpo do texto, eu já vou conseguir encontrar a resposta certa, que é criticar a concepção da educação e em que se baseia a organização. Essa prova foi do ano passado e é uma prova que está seguindo uma tendência bacana de interpretação, não vai ter gramática isolada, não vai ter nenhum conhecimento muito fora desse mundo, out of this world. É uma prova bem fazível, bem tranquila para os alunos que têm boa preparação. Elis, vamos agora para o nosso... Top 5. Top 5 de dicas do Enem de língua inglesa. Vamos lá. Top 5. Então, o Top 5 está aí para trazer as dicas essenciais para que a gente chegue no dia da prova e leve a melhor nota, alcance o melhor resultado possível dentro das condições ali. Top 5. 5. Leitura prévia. Não dá para a gente resolver a nossa vida na língua estrangeira no dia da prova ou alguns dias antes da prova. Leitura prévia. Quanto mais a gente lê, quanto mais exposto ao idioma a gente estiver, maiores as nossas chances de sucesso no idioma. Então, vale a pena partir de hoje até o dia da prova. Todo dia fazendo leitura de um texto, todo dia resolvendo alguma questão de testes passados. Não adianta a gente simplesmente deixar a língua estrangeira para lá e esperar mágica no dia da prova. Um pouquinho de leitura prévia no idioma todos os dias vai garantir com que a gente fique mais familiarizado com o idioma e consiga ter mais sucesso na prova do Enem lá no dia 3. Essa é a dica 5. Leitura prévia. Olha, dica 4. A dica 4 vai aparecer aí. Leitura prévia tanto na parte de inglês como de espanhol. Não traduzir tudo. Quem traduz se dá mal na prova de língua inglesa e na língua espanhola no Enem. Quem pensar em traduzir, primeiro que vai estar perdendo um tempo valioso, já que é o dia da prova da redação. Então não dá para a gente perder tempo num dia de uma prova tão complexa. O que a gente procura aí é interpretação. A gente só vai se preocupar em traduzir ou encontrar significado de palavras específicas se ela aparece com muita frequência no texto. Se ela aparece uma vez ou outra, muito mais vale a interpretação do contexto do que a tradução. Dica 3, intenção do autor. Todo texto é escrito por alguém para ser vinculado em algum lugar com alguma intenção. E a prova do Enem, as provas mais recentes estão focando muito em cobrar qual é a intenção do autor daquele texto. Então sempre que a gente lê, a gente se preocupa mais com as informações descritas ali. Vale a pena também a gente parar e pensar quem escreveu esse texto e para que ele foi escrito. É muito provável, tema quente, que caia algum texto escrito por alguém, um texto argumentativo, e que a prova do Enem cobre qual é a intenção do autor ao escrever esse texto. Vale a pena a gente aí procurar as opiniões e os objetivos de quem escreveu a autoria do texto. Essa foi a dica 3, intenção do autor. A dica 2, que está vindo aí também, explorar o texto. Então, não é porque está lá um texto em língua estrangeira que eu vou lê-lo de cabo a rabo e depois passar para as alternativas nesse caminho direto que muitos alunos fazem. Explorar o texto significa ver qual é o título, qual é a autoria, da onde esse texto foi retirado, quais são as imagens, quais são as palavras que estão em itálico, quais são as palavras que estão em negrito, palavras entre parênteses, quais são os sinais de pontuação que são usados. Vamos explorar o texto em tudo aquilo que ele tem de gráfico, tudo aquilo que ele tem de imagético. Vejam o texto não só nas palavras que ele contém, mas em todas as características que ele tem ao seu redor. Todas essas informações podem nos ajudar a chegar na resposta correta com mais facilidade. E a dica número 1 do top 5, aquela que eu digo que quem vai fazer a prova de língua estrangeira e quer fazer a prova com um bom tempo, vai prestar atenção em título, primeira e última frase. Os textos de língua inglesa costumam resumir o seu conteúdo no título, na primeira frase de parágrafos e nas últimas frases de parágrafos. Então, quando eu estou lendo um texto de língua inglesa, atenção especial ao título, a primeira e a última frase, porque a probabilidade do conteúdo do texto estar resumido nessas partes do texto é muito grande. Vale a pena prestar atenção especial nesse ponto, para que eu consiga transferir as informações que estão no título, primeira e última frase, para o conteúdo da questão, que provavelmente vai ter uma alternativa correta com o conteúdo que foi encontrado nesses trechos do texto. É isso aí, ficamos aqui com a web estudante do Sistema Positivo de Ensino para o Enem, nós voltaremos à tarde e o que eu, 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 o que eu desejo para vocês é boa sorte, sucesso no teste, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto